Bem, nós estamos aqui numa bela manhã de outono 23 graus Essa aqui é a Maratona de Lisboa Que ela sai lá de Cascais, vai até a Praia do Guincho Aí volta por toda a margem aqui Do litoral Eles vão até o centro de Lisboa, lá no arco da Rua Augusta Atravessando aqui Toda a Marginal Lá adiante, aquele ali é o Forte de São Bruno No Forte de São Bruno Está tendo uma Uma banda de rock tocando ali E o final da prova é aqui no centro de Lisboa Depois da ponte Nós estamos aqui na Praia dos Pescadores É uma das 18 praias do litoral que vai até Cascais Mais de inverno legal 23 graus Um sol meio desanimado, mas não está frio Esse povo já está correndo há uma hora e 15, uma hora e meia mais ou menos Tem que ter disposição, é admirável, muito bom Um sol meio desanimado, muito bom Obrigado.